Ae galera do canal Osias Ideias Criativas, estamos com mais um vídeo top no canal de um passo a passo incrível, pintura aço escovado, vocês vão adorar esse efeito, a gente ganhou um depurador de ar do meu cunhado, quero agradecer ao Ale que deu o depurador novinho para nós na caixa, só que era branco e meus móveis aqui eram tudo aço escovado, não original, que eu fiz o aço escovado no negócio que aconteceu aqui, vou ensinar vocês, é incrível essa pintura, fica show de bola, vamos lá para o passo a passo, vem comigo. E ae galera, não tem segredo nenhum, estou com a cinza prata aqui, prata, esmalte sintético, vou dar uma pigmentadinha com preto fosco, sintético também, só um pinguinho para dar um efeito mais escuro no prato, ae mistura bem, mistura bem ela, olha lá, Meio respiradão com mármore, e vem com o pincelzinho no mesmo sentido, fácil, fácil, fácil de fazer, muito fácil, olha só. Olha aí galera, olha como fica tipo mármore a tinta, olha aí, ó, sempre mexendo bem a tinta para não dar aquela mesclada, olha, vem pintando, vem riscando, ó. Sempre no mesmo sentido, pincel, olha, deixa secar a tinta do pincel, e vai riscando, olha, não tem segredo nenhum. O mesmo sentido, sempre, até secar a tinta do pincel, quando secar a tinta do pincel, vem riscando a tinta por cima, olha. Não tem segredo nenhum, essa é a primeira de mão pessoal. E igual a tinta do pincel, olha, deixa secar a tinta do pincel, leva a tinta do pincel, leva a tinta do pincel, leva a tinta do pincel. E aí galera, já demos a primeira demão aí ó, como ficou, com a primeira demão do Prata, com o pigmento preto fosco, olha só, tá ficando show de bola galera, olha só, prata Sintético, com o preto fosco sintético, olha, na primeira demão já deu uma puxada do Escovado, olha aí ó, perfeito top ó, agora vamos esperar secar, e vamos aplicar a segunda Demão, beleza galera? E aí meus amigos, olha aí, na terceira demão, nossa pintura Efeito Aço Escovado, olha só que coisa linda, terceira demão, finalizando aí, nosso depurador de ar, desmontez aqui a parte de baixo, olha que efeito top, e é muito simples galera, olha a tintinha aí, olha, mesclando o prata com o preto fosco, olha só, terceira demão hein, show de bola, olha só, vem só riscando, só como se fosse lixando o efeito, olha só que maravilha de efeito, 100% galera, agora a gente vai finalizar o nosso efeito aqui, olha que coisa linda, aço escovado, olha, não tem segredo nenhum hein, os dias e ideias criativas ensinando você a fazer esse efeito lindo, 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 olha que maravilha, galera, esse efeito é maravilhoso, eu fiz esse efeito na minha geladeira, nos puxadores da geladeira, no meu microondas que era branco também, ficou coisa linda, olha só que efeito maravilhoso, olha os dias e ideias criativas mostrando de primeira mão para você, o passo a passo, não tem segredo era branquinho esse depurador rapaziada, olha só, nave, nave, nave olha aí galera, eu fiz o efeito aço escovado no nosso microondas, olha só, coisa linda, desse efeito, olha só, realista esse efeito, essa pintura, efeito aço escovado, essa escovada galera, dá para pegar bem certinho, finalzinho as ideias criativas hein, depurador, ae galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse projeto aí, ficou 100%, ficou nota mil, né, como vocês viram aí, facinho de fazer, qualquer um pode fazer na sua casa, esses projetos aí que eu coloco no canal aí, espero que possa ter ajudado muita gente aí tá, agradeço os novos inscritos que se inscreveu no canal aí ó galera, tô gostando bastante hein, estão curtindo bastante, estão comentando nos comentários lá, quero mandar um abraço para todos vocês que comentam no comentário lá, o maior prazer vou responder a cada um de vocês tá, só projeto top nesse canal, agradeço a todos vocês, Deus abençoe e continue ligado, que vem vídeo, muito mais ideias criativas por aí no canal aí tá, obrigado a todos, um abraço e até a próxima.